Música Ok Vamos lá, Raid, vai lá, fala com ela, diga que eu não sou ladrão Ok, fala com a Aisha Vamos lá Tem um momentinho Talvez o que você quer Parece que você e o Tony estão tendo um certo tipo de... discussão Você poderia dizer isso, sim? Marie O nome dela é Marie... Marie... Marie, enfim... Marie Wivet Ela se mudou para o 206 já faz meio ano, mais ou menos Eu não conheço nada a respeito dela Será que você pode me dizer o que aconteceu? Meu anel foi roubado, é isso que aconteceu Foi aquele cara no 206, foi ele que fez isso Por que você está tão convencida que foi? É simples, ele era a única pessoa que estava por perto quando ele desapareceu Ele roubou o bem do meu quarto Como você pode ter tanta certeza? Ele deve ter pego... ele deve tê-lo pego esta manhã quando eu fui para a vending machine Para a maquininha lá, no lobby Eu planejei em voltar direto para o meu quarto, então eu deixei a porta destrancada E isso é tudo que você tem? Ainda não, eu passei por ele enquanto eu estava descendo as escadas Ele estava subindo para o segundo andar Eu acho que ele aproveitou a oportunidade para dar uma bisolhada Bisolhada No... no meu quarto E não pegou o anel enquanto eu estava fora Então é por isso que você acha que foi ele Exatamente Sério mesmo, essa é a única razão pela qual você acha que foi ele? Tem de ser, estou certa disso Afinal de contas, ele foi a única pessoa que estava por perto quando eu passei por... Quando... Quando... Quando ele foi por perto do Marlon Hum... ele é a única pessoa que estava por perto quando ele passou pelo meu quarto E viu que a porta estava destrancada Então ele... Ele o quê? Bem, não é nenhum segredo que ele... Esteja com problemas de dinheiro, né? E estou certa que ele não é nem um pouco... Alheio A ficar pegando coisas dos outros também É um jeito sutil de falar Eu tenho certeza que ele é um ladrão Enfim Alheio, que porra é essa, cara? Estou chegando a pé... Então estou chegando perto da verdade, não é? Não se faça de inocente comigo Eu vi você pegando dinheiro emprestado de outras pessoas do prédio Não tem preço... Não tem que ficar aqui escutando essa porcaria toda, não Aguenta firme... Segura a onda aí, Tony Ficar balançando seus... Pulsos... Seus... Seus... Seus braços aí por aí Não vai te ajudar, não Ah, cara... Eu sei... Eu sei, mano Sr. Heide... Eu não sei por... Eu não sei por que ele decidiu te envolver nisso Mas tudo que eu quero é que ele devolvou o anel Quando exatamente esse anel desapareceu? Eu diria que mais ou menos uma hora atrás Quando eu voltei do lobby, a porta estava aberta Isso era incomum, mas eu entrei e percebi então que o anel havia escuto Não estava no lugar que eu me lembrei de tê-lo deixado Eu sabia o que tinha acontecido imediatamente então Ele roubou o anel Ok Que tipo de anel foi roubado? Um anel de diamante Era um diamante de três karats Eu não sei o que que é isso Três quilates, talvez Diamante é quilate? Eu não sei É... Pareceu uma piada É cachorro quilate Enfim, não Diamante de... Quilate é tamanho ou é peso? Eu nem sei, mano Mas enfim É o diamante aí Que apareceu Com rubis nele Parece que veio com um preço e tanto isso aí, né? É um anel muito importante pra mim Eu ganhei de presente de alguém especial E onde é que foi que você... Deixou a anel? Onde? Dentro do meu quarto, é claro Eu não vejo por que eu deveria partir esse tipo de informação com você Tá entendendo agora, Sr. Wright? Você entende por que eu acho que ele roubou o anel? Não é que eu não entendo o que você está dizendo, mãe Mas o Tony está me dizendo uma história diferente Ele jura que não pegou o anel É isso aí, cara Foi o que eu estive dizendo desde o começo Que que é aquele cristianel idiota de qualquer forma, hein? Como é que você pode ter tantas certezas que não foi pego por uma ou outra pessoa Que entrou escondida no prédio? Afinal de contas, qualquer um pode entrar aqui Algumas pessoas aí estranhas andando por aí Tipo, ontem à noite eu vi essa senhora esquisita Com óculos de sol saindo pela porta da frente Quem diabos era aquela? É, você a viu também, na mesma raiz É, eu a vi Bem, eu não estou com isso E não preciso nem dizer nada a respeito de pessoas suspeitas andando por aí Não é se vocês me perguntarem Vocês são você que é o mais suspeito de todos Mas será que você pode deixar Largar dessa viral disco, menina? E aí, tira essas boas de mim Tony Hum? Será que vocês podem fazer um pouco de silêncio? Todos esses gritos aí O que que tá acontecendo aí? É, Betty Olha só Você tem que me ouvir aqui É, Marie Ela tá dizendo que tudo quanto é mentira sobre mim Né, ela acha que você roubou o anel dela, né? E fica Fala mais fácil, se você quiser A menos que você queira que o Prédio inteiro É que esse bloco, né? Ou seria o quarteirão inteiro Mas enfim A menos que vocês queiram que o quarteirão inteiro esteja ouvindo vocês Estão armando pra cima de mim, cara E por que que é aquele... O que que é aquele que esse anel, o idiota dela? Marie Sim Sobre esse anel que você disse que foi roubada de você É aquele de diamante que você sempre usa, né? Sim, é isso mesmo Então você já viu esse anel antes, Betty? É, eu já vi Eu não sei se o diamante é de verdade ou não, em portanto Mas é claro que é de verdade Ah, eu odeio dizer isso, mas... Eu acho que você está apontando o dedo pra pessoa errada aqui, mãe Então tá resolvido Você acredita em mim, afinal de contas Calma aí, calma aí Eu nunca disse isso Mas... Apenas acho que a sua versão dos eventos é muito mais acreditável do que a delas Como é que é? Mas isso aqui não é a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu, né? Eu não sei do que você quer estar falando Vamos lá Vamos lá Nem lembre-se Quando foi a primeira... Foi quando você se mudou pra cá pela primeira vez no prédio Você vai reclamando que as suas coisas tinham desaparecido também Me corrija se eu estiver errada Mas você não culpou isso tudo no Billy lá do 205? No final das contas, aconteceu de que a empresa de mudança apenas cometeu um engano Olha, o que eu estou tentando dizer é Antes de você sair por aí culpando o Tony Por que você não tenta dar uma olhada nesse apartamento de novo? E se você realmente quiser continuar essa bagunça Então faça isso em outro lugar Eu não consigo nem ouvir eu mesma pensando Com toda essa gritaria do lado de fora do meu quarto E depois de dizer isso, né? A Betty finalmente voltou pro quarto dela Mas aí Eu não estou dizendo que eu acredito na Betty, mas Qualquer um pode cometer um engano, sabe? E o que você está implicando, Sr. Height? Você deveria dar uma olhada no seu quarto de novo Por que a gente não chama a polícia? Eu vou dar um save aqui, mas eu vou falar da polícia Só de zoeira Acho que não é pra ser zoeira Por que a gente não chama a polícia? A polícia Ai, do que você está falando, cara? Eu não acho que precisamos envolver a polícia É, cara, é isso que ela disse aí Não é que a gente pode resolver isso aqui sem a lei, não? Isso é alguma coisa na qual nós concordamos, finalmente Parece que os dois têm problema em chamar a polícia Então, qual que é o plano? Ok, ok Talvez nós devêssemos dar uma outra olhada no meu quarto de novo Ok, deixa eu ver Se eu der o load, ela vai falar isso aí direto, eu acho Talvez eu deveria dar uma olhada no seu quarto de novo Você deveria ver o seu quarto de novo Você poderia ter Ter uma sorte em encontrar o seu anel lá Afinal de contas Eu já dei uma olhada lá Já falei pra você Não está lá Eu ouvi, eu sei, mas Qual o problema em dar uma última olhada? Tá bom, tá bom Talvez nós devêssemos dar mais uma olhada no meu quarto Mas se estiver certo aí o anel não aparecer O que é que você vai fazer, então? Eu não sei Talvez você pudesse dar uma olhada no quarto do Tony Do Tony? Você não tem problema com isso, não é mesmo, Tony? Acho que não Então está resolvido Mas eu tenho uma condição, Sr. Wright Você é quem vai verificar o meu quarto Eu? Sim Você e o Sr. Wolf Parecem ser amigos E você acha que ele é inocente Então Você precisa Você precisa ser a pessoa Você precisa ser a pessoa Que vai verificar o quarto Antes de você me levar a sério Então a gente vai ver Nunca veremos quem está falando a verdade Se você insiste Eu vou esperar por você no meu quarto Mari para de falar E volta para o quarto 206 Ok Ei, Wright Vamos lá, cara Vai dar uma olhada no quarto da Mari Tá, vamos lá, então Pode entrar Então este é o quarto da Mari Ok, quarto 206 Por favor, entre, Sr. Wright Procure o quanto você quiser Mas eu duvido que você encontrará alguma coisa Não tenho tanta certeza Eu posso ser bem meticuloso Antes de começar, no entanto Eu estou curioso com relação a uma coisa Pode me dizer onde você deixou o anel nesta manhã? Certamente eu coloquei na mesa Logo em frente do sofá Eu me lembro claramente de colocá-lo lá Não está lá no entanto agora Você lembra claramente Você geralmente Normalmente, usualmente Usa o anel Mas... Sim Mas eu tiro e coloco na mesa Ao lado da minha cama Antes de dormir E há algum outro momento em que você o tira? Bem, sim Quando eu lavo o rosto Ou quando estou lavando os pratos Na cozinha, por exemplo E também tiro quando eu estou passando maquiagem Entendi Ok Vamos procurar esse anel, então Não tem nada além de sapatos Tem uma pequena luminária em cima do sapateiro A marca de usar gavetas Não é o primeiro que eu vi E não será o último Tem um kit de primeiros socorros Mas, com sorte, não precisarei de nada disso aqui Fita Fita métrica Na gaveta Serve para medir coisas Sem dúvida Tem alguns Safety pins Alfinetes Alfinete que a gente falou? Não, não é alfinete Qual que é o nome? Sabe aquele Parece um clipe, sabe? Você tira ele Ele fica Com a ponta assim Aí você fura Aí você fecha E ele tem um Uma capa Um negócio assim Que você prende Você tira assim A respeito E você fura E depois você prende de novo Na capinha Eu não lembro o nome disso Acho que é alfinete Mas alfinete pode ser Um que não tem isso Não vou lembrar Mas enfim Enfim Tem que entender o que é isso Safety pins Na gaveta Definitivamente não são assim Tão seguros Então Safety pins Porque tem essa capa De metal Que prende A parte pontuda Que fura Perfurante Então você não Tem problema de pegar E furar o dedo Mas ele conseguiu Eu não sei como Mas enfim Também tem aqui Um caderno De nylon Caderno coberto Por nylon E uma Caneta 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 Esferográfica E preta Agora que Nossa Agora que Me caiu A ficha de Esferográfica Que tem a Bolotinha Na ponta Ballpoint Esferográfica Olha só Tá bom Tem um telefone Branco em cima Desse armário Parece muito mais Moderno Que o meu Tem uma Fotografia Aqui No Porta-retratos Em cima Do armário É de uma Marie mais Jovem E um Cara que Parece ter Uma aura Estranhamente Calma Respeito A respeito Dele Esse É o Cara Que Deu A Ela Aquele Anel Esse Tal Anel Pintura Óleo De Algumas Flores Rosas Num Vaso Combina Bem Com a Decoração Eu Acho Que Isso É Tudo Aqui Tá bom O que Tem Aqui Tem Uma Xícara Aqui Na Mesa Tem Café Na Xícara Mas Já Tá Ficando Frio Já Deve Fazer Um Tempo Desde Que Ela Se Serviu Tem Uma Caixa De Biscoito Na Mesa E Eu Não Recusaria Se Ela Ofere Tem Uma Caixa De Biscoito Na Mesa Parecem Bem Tentadores Também Ok O Cara Tá Mãe De Fome Tem Um Rascunho Na Da Sala Em cima Da Mesa Como Assim Rascunho Deve Ser Alguma Coisa Para Se Lembrar De Lembrar De Um Boy De Deve Ser Alguma Coisa Para Se Lembrar Deste Quarto Depois Que Ela Se Mudar Fez Um Rascunho Do Apartamento Para Se Lembrar Era Assim No Apartamento Eu Não Sei Na quela época Não Tinha Como Você Tirar Foto No celular Então Tinha Que Desenhar A Planta Do Do Quarto No Jornal Olha Isso Olha Deve Deixado Esse Vestido E Essa Caixa De Costura Aqui Tem Uma Caixa De Costura Eu Com a Impressão De Que Vou Achar O Anel Aqui Dentro Mano Vou Salvando Só Para Não Não Achar Tão Rápido Assim Tem Um Fio Branco É Branco Rosa Aqui Dentro Da Caixa De Postura Não É Uma Cor Muito Do Meu Estilo E A Caixa Feita De Madeira Tem Um Padrão Todo Florido Aqui Floral Gravado É Um Tecido É Um Vestido One Piece Eu Não Sei Que É Uma Peça Único Vestido De Corpo Inteiro Não Sei Parece Só Agenda Ok Continuos São Feitas De Seda E São Amarradas Aqui Com Esses Tiebacks Que É Não Sei Esses Laços Aqui São Cheia De Classe Pela Janela Consigo Ver O Prédio Do Lado Da Rua Tem Três Amalfadas No Sofá Parece Que São Feitas De Linen Que Eu Não Sei Que Linen Também Eles Tem São Faixas Como Se fosse Um Papel De Parede Não Tem Como Dizer Que Sou Um Cara De Faixas Assim Só É Macio Ao Toque Mas Se Você Sentar Nele Você Afunda Na Madeira Dele Espuma Deve Estar Toda Zoada Já A Luz Está Indo Até A Mesa De Café Aqui Está Vazando Tem Uma Estante De Livros Aqui No Canto Ela Ele Possui Os Sinais De Que Ele Já Teve Uma Longa Vida De Muitos Abusos Ou seja É Muito Velho Todo Acabado Uma Grande Variedade De Livros Com Capas De Couro São Fazem Parte Do Conteúdo Aqui Da Parte De Cima Livros Na Estante De Baixo São Todos Escritos Os Livros Na Estante De Baixo Foram Todos Escritos Pelo Mesmo Autor Deve Ser Bom Uma Foto Aqui Do Próximo A Estante De Baixo A Fotografia De Um Retrato De Um Jovem Bonitão Aí Pô A Pinta Quem Poderia Ser Sei Lá Tem Aqui Uma Estante Enfim A Mesma Coisa Eu Pensei Que Ele Podia Ver A Gaveta Mas Não Tá Bom Deixa Eu Ver Tá Mas Aqui Em cima Tem Um Tem Uma Xícara E Um Bule Branco Combinando Em cima Da Mesa Isso Tá Tá Frio Tá Um Tá Um Gelo Faz Um Tempo Desde que Ela deve Ter Feito Água Feito Café O Jornal Na Mesa Tem A Data De Ontem Tá Escrito 18 Dezembro Roubos Em Sequência Em Joalherias Roubos Sequenciais Devido A Recente Spite Acho Que É Recente É Surto Talvez De Assaltos Almejando Joalherias Caras Na Departamento Polícia De Los Angeles Pediu Que Todos Os Envolvidos Que Talvez Sejam Alvos Partes Todas As Partes Todas As Lojas Todos Comércios Que Talvez Sejam Alvo Tem Uma Apertada Melhorada Na Segurança O Departamento Polícia De Los Angeles Pretende Apreender Esses Criminosos O Mais Rápido Possivel Mas De acordo Com a Fonte Do Departamento No Mante Eles Não Têm Nenhuma Pista Aqui Pra Começar A Trabalhar No Assunto Parece Que É Um Artigo Aqui Sobre Ladrões De Joias Ok Tem 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 Uma Um Pano De Toalha De mesa Toalha De mesa De linen Branco Eu não sei Que é linen Eu não sei Que tecido Enfim Na mesa De Dianta Parece Ficou Parecendo Um bolo A observação Parece Um bolo Essa cadeira Parece Novinha Em folha Enfim Cadeira É uma cadeira Parece Bem Macia A capa dela Parece Meio Que Detonada No entanto Aposto Que ela Só se Senta Nessa Daqui Nessa Outra Aqui Não Né Essa cadeira Parece Novinha De fato A pia Que tá Impecável Imaculada Não tem Nenhum Lichinho Não tem Nada Aqui Incluindo Anéis Os armários Aqui As portas Dos armários Estão Meio que Detonadas Tudo Dentro Das gavetas Estão Perfeitamente Organizados Não tem Nenhuma colher Fora De lugar O armário Aqui em cima Não Encaixa Direito Um dos Pegadores Da porta Que parece Que tá Presa Sair Cair Fora Não tem Nada Aqui Além Nada Se Destaca Aqui Com relação A esse Fogão Com excesso De que Do quão Limpo Ele está Não tem Nada Aqui Incluindo O que Eu estou Procurando Eu não tenho Muita Certeza Se eu Preciso Ficar Inspecionando Equipamento De cozinha Da Dama E Tão 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 meticulosamente Assim É o mesmo Exaustor Que tem No meu quarto Tão limpo Quanto Apesar De que Por razões Diferentes Estou Certo Tem Uma Um armário De madeira Aqui No canto Com trinco Igualzinho Do meu quarto Crockery Isso aqui Eu nunca vi A tradução Para essa palavra Mas eu acho Que é para Deve ser específico Para coisa de cozinha Talvez Mas eu nunca vi Enfim Está tudo Ajeitadinho Empilhas Bonitinhas Ali Empilhadinhas As portas Não estão Em ótima condição Mas estão limpas O mais limpas Que podem ser Refrigerador Está fazendo Barulho terrível E o dela Não tem O freezer Olha só Tem uma Built-in Wash Pace É uma Pia aqui Construída Próximo Ao refrigerador Tem um copo Com uma Escova Ali É o meu rosto Que bom saber Que eu não sou um vampiro Ha Tá bom Tem um banheiro Também Deixa eu salvar Porque Eu quero verificar Tudo Antes de Encontrar O anel Senhor Heider Eu preferia que você Não desse a olhada Ou ficasse espionando O banheiro Como é que eu nem mesmo Tirei o anel Só estou vendo Todas as possibilidades Não me leve a mal Aqui A gente vai ver o banheiro Então Vamos ver aqui Acho que vou dar uma olhadinha Aqui no closet Diversas caixas De sapatos Femininos Estão Tuxados Aqui Esses sapatos Parecem caros Quantos pares de sapatos Uma dama Precisa Caros de sapatos Com uma tampa Azul Não consigo ver a etiqueta De preço Mas aposto Que esses aqui Foram caros Tem uma jaqueta Cinza escuro Amassada Jogada na parte de trás Do closet Do armário Tá bom É só pra isso É só pro armário Deixa eu ir pra cá A cama não só está arrumada Como é praticamente Digno de um hospital Tão arrumada Praticamente Todas as Todos os móveis Assim como todos os móveis Do prédio Esse gaveteiro aqui Tá mostrando já A idade que ele tem Ok Mais uma Luminária Cortinação de uma cor alegre Já estou animado Também aqui Quarta com uma vista Uma vista de um De um beco Bem zoado Mas é uma vista Afinal de contas De qualquer modo É uma vista A lâmpada aqui É muito boa Acho que alguém Conseguiu bastante uso Nisso aqui Conseguiu aproveitar Bastante isso aqui Ok Tudo aqui dentro da gaveta Tá dobrado Bonitinho Certinho Dois Travesseiros Parecem ser Incrivelmente Macios Tá bom Eu realmente Não estou conseguindo achar Nada Eu acho que não vai achar Senhor Hyde Eu agradeceria Se você pudesse verificar tudo Calma Calma Essas coisas demoram Eu já não verifiquei tudo Verifiquei aqui Verifiquei a janela Verifiquei a cama Travesseiro Só que já foi tudo verificado Esse armário foi verificado Verifiquei a janela Verifiquei a janela Verifiquei tudo aqui dentro Também Eu esqueci de alguma coisa Acho que eu estava vendo tudo Eu acho que estava vendo tudo tão meticulosamente Uma hora depois Ah isso aqui Nossa Eu não consegui ver isso aqui por algum motivo Mas tá aqui Agora vai Esse banquinho aqui Abre e tem um espaço Para guardar coisas É uma penteadeira aqui Com um grande espelho Alguém gosta de ficar Se observando E se olhando Enfim Diversas Gafas de maquiagem Estão aqui na frente do espelho Ela com certeza Tem muito tipo de Diferentes tipos de maquiagem Mãe mantém o espelho Limpo e brilhando Caramba Dá pra ver claramente Vocês estão vendo já ali Enfim Vou fingir que eu não vi ele Aqui mais um gaveteiro Que parece que Passou por alguns Alguns reparos já Essa foi a fotografia De um jovem cavaleiro Está com Um sorrisão no rosto No rosto E daqui De uma jovem mulher A TV está limpinha Mas não está ligada Acho que são prioridades Ela prefere A TV Ela prefere Limpar a TV Do que assistir a TV Está certo Tem uma pintura De um lago na parede Parece ser aquarela E Parece que tem alguma coisa Ali entre a penteadeira E a E as gaveteiro Hum O que é isso? Parece que alguma coisa Brilhante caiu ali Entre as coisas Aqui Olha só Olha só Cara Parece que meus braços De homem Machos Enfim Manly São grandes demais Para caber Nesse vãozinho Hein Marie O que foi? Importa se eu mexer Um pouco Essa penteadeira Boa sorte Obrigado Pelo apoio Essa penteadeira Está presa na parede Não tem jeito De movê-la Boa ideia Na minha opinião É uma boa ideia Na minha opinião Eu não queria Que ela caísse Cada vez que nós Tivéssemos um terremoto Então nós talvez Tenhamos um problema Aqui Ótimo E agora O que eu faço? Ok É certo Parece que alguma coisa Caiu aqui Entre a penteadeira E o gaveteiro Eu vou ter que dar Uma olhada aqui Entre essas coisas Sem bem no meio Tem certeza que você Não está vendo coisas Eu não consigo ver Não consigo ver nada Nunca se sabe Talvez poderia ser O seu anel O questão é que Eu não consigo Botar meu braço Aqui Tem alguma coisa Por aí que eu posso usar Para ficar cutucando Para tirar? Como o que? Não importa o que seja Só tem de ser Estreito fino o suficiente Para caber nesse vão Nada me vem à mente Se você encontrar Alguma coisa Que parece que encaixa Aí você se sente Sem vontade Para tentar Ah, ótimo Parece que eu tenho Uma outra busca Nas minhas mãos Ok Eu não sei O que a gente pode usar Mas tem um Tem um cabide Que eu tinha visto Antes aqui Será que funciona isso? Esse cabide Ele estava aqui Antes Quando eu vi O armário Eu não lembro De poder Eu não sei Eu não lembro De ter visto ele Aqui antes Que conveniente Tem um Tem um cabide Aqui do lado Do armário Mas esse aqui Parece ser um negócio Que encaixa ali Naquele vãozinho Então peguei aqui O Coisa aqui Vamos lá tentar Uma coisa brilhando ali Esse vão Talvez esse cabide Seja o que eu preciso Para tirar Aquilo Caramba Não vai dar certo Isso Eu vou empurrando Cada vez mais Para o fundo Esse não está indo Tão bem Como eu esperava Claro Você tem que usar Outro lado Do cabide Mas enfim Deixa eu ver O que a gente pode usar Tem aquela Caixa de Tem a fita métrica É isso Tem a fita É isso Agora vai Se eu usar isso aqui, talvez eu consiga tirar aquele negócio dali. Não posso esticar tanto. Ok, tem que esticar, mas não tanto. Pronto. Caramba, tem que esticar mais ainda. Pera aí. Caramba. Tá bom. Assim. Pronto. Agora vai, hein? Eita. Perfeito. Consegui. Peguei o anel. Agora talvez eu consiga colocar um fim a toda essa bagunça aqui. Que bom que o gato me ouviu bem agora. Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Eu carrego o gato assim com a mão, só porque o gato é levinho. Enfim. Vai, fica aí. Fica aí. Meu Deus. Tá, vamos lá. Ok, pegamos o anel. Vamos sair daqui. Aí. Ok, foi. Então, será que isso aqui parece com o anel que você disse que foi roubado? Você encontrou? É, e nem mesmo tive de suar pra isso. Eu não sou nenhum expert em joalheria e tal, em joias, mas aqui parece ser um anel bem decente, até mesmo pra mim. Estou definitivamente... Definitivamente estou impressionado com essa pedrona que tem aqui, né? Sr. Hoyt. Agora que você encontrou o meu anel, por favor, me entregue agora. O que aconteceu com ela, assim, então, de repente? Sinto muito. Eu não quis gritar. Só estou ansiosa aí de ter minha propriedade de volta. É, acho que está mesmo. É isso, meu anel. Então, já encerramos o assunto, né? Parece que você queria... Enforcar o homem errado, afinal de contas, quando você culpou o Tony. Bom, não estou exatamente... Estou orgulhosa de mim mesma também. Quero dizer, é meio que... Pulei pra conclusões precipitadas mesmo. Acontece. É apenas... Perdi a cabeça quando percebi que o meu precisoso anel havia assumido. Deve ser bem especial se você é, assim, tão protetora dele. É um dos meus tesouros mais... Tesourados. É uma das coisas mais... Importantes que eu tenho. Foi um presente do meu irmão mais velho antes dele ter falecido. Nohi pega a foto do... Da estante. Espanha que é melhor eu ir resolver o assunto com o Serum Wolf. Não tenho certeza se eu conseguirei... Encontrá-lo, ou... Encará-lo, enfim... Imediatamente, no entanto. Ainda estou bem envergonhado. Ele provavelmente vai estourar e começar a gritar comigo de novo. Então você não pode dizer que você não merece, né? O que eu deveria fazer? Quer saber de uma coisa? Eu vou falar com ele. Ver se eu não consigo dar uma suavizada no assunto. Obrigado, Sr. Wright. E aqui, talvez... Melhor você pegar essas coisas aqui de volta também, né? Melhor precisar mais disso, já que eu peguei seu anel. Tipo, ele está devolvendo o cabide e a fita médica, né? Eu vou sair. Obrigado de novo, hein? Então deixei o quarto da mãe. Ok. Tony! O que é, cara? Encontrei o anel no quarto da mãe. Sério mesmo? Conseguiu, cara? Tinha caído do lado da penteadeira dela. Ela sabia, cara. Ela entendeu tudo errado. Ela também disse que senti muito. É, isso já vai ser suficiente. Como se isso fosse suficiente para dar uma espalhada aqui nessa situação toda. Já é hora de começar a ouvir algumas desculpas aí. É bem a sério, hein? Acho que você deveria pegar leve com ela, Tony. Ela está bem envergonhada e não está exatamente orgulhosa do que ela fez. Do que ela falou. Talvez você devesse isso deixar passar batidas dessa vez. Mas você ouviu o que ela falou de mim, né? Não, cara. Calma aí, Tony. Vamos lá. Nós vamos sair daqui desses apartamentos aqui logo, né? Você realmente quer causar mais encrenca para si mesmo? É. É. Talvez você tenha razão, cara. Acho que eu sou homem suficiente para... Tomar... Para dormir com essa e tal. Para, tipo... Não... Enfim. Take this one... Take this one on the chain. Você literalmente recebeu um golpe no queixo, né? Eu sou homem suficiente para... Tomar esse golpe e isso não me afeta, sei lá. Perdoe e esqueça, afinal de contas. Graças a você, eu estou na limpa, cara. Não tem como agradecer mais do que isso pelo que você fez. Eu não consigo imaginar que isso teria saído tão bem se eu tivesse perdido para outra pessoa. Afinal de contas, acho que todo esse treinamento de detetive aí realmente valeu a pena. Como é que você sabe... Eu não sei se o Tony sabe que ele é um detetive, mas enfim. Ei, ei, calma aí, cara. O que você quer dizer com isso? Como é que você sabia do meu passado? Ô Tony, como é que você descobriu isso? Sobre eu ser o detetive, quer dizer. Eu vi isso do Dylan. Dylan? Como o diabos ele sabia? É, eu pensei que você deve ter contado para ele uma coisa parecida. Como você contou de um cara como aquele sobre o meu passado, cara? Eu não contei ninguém que mora nesse prédio sobre isso. É mesmo, cara. Eu, às vezes, imaginei que esse tipo de informação deve ter vindo direto de você, cara. Eu fiquei bem surpreso quando eu ouvi dizer que você costumava usar um distintivo e tal. Imaginei que você deve ter passado por uma coisa bem pesada para fazer você sair de lá. Então, o que você quer dizer aqui? Ei, ei, não precisa olhar desse jeito não. Eu só estou pensando aqui alto. Parece que eu passei os alimentos, né? Ah, cara, é... Já é essa hora aqui? Nossa, eu tenho que estar lá no maldição, cara. Falou, cara. Tenho que ir. Maldição? É, é. E se eu conseguir, eu vou conseguir fazer um show ao vivo. E se isso acontecer, cara... Os drinks são por minha conta. Tony segue pelo corredor e desce a escadaria em direção ao lobby. Eu não vou esperar... Eu não vou esperar muito de pé por isso, não. Tem uma coisa no que o Tony disse aí. O que que era? Como ele sabe sobre o passado? Meu Deus. Oh, é o Rachel. Ele vai voltar para o meu quarto. Não precisa contar uma coisa. Pagioi. Iu o tipo gradually. O pessoal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho